Volta com o Balanço Geral Especial de sábado, é o aniversário de Floripa, em 346 anos. Aliás, Floripa, tem como não se apaixonar? Quanta gente vem pra cá só de passagem, quando vê, olha, não quer mais ir embora. Aquela velha história, bebeu da água de Floripa, acaba ficando. Os motivos são vários, são os manezinhos de coração que o Celito Esteves apresenta agora pra gente numa reportagem que você acompanha na tela do Balanço. Dá uma olhada. O que motiva a escolha de cada um? A qualidade de vida, né? Aqui é outra vida. É o paisagem, o local, o ambiente em si. O que pesa numa decisão pra mudar de cidade? Estudo, segurança e economia. O que faz de Florianópolis um dos destinos mais procurados do Brasil pra quem quer mudar de vida? Cuiabá. Mato Grosso. Aracajú. Então é passeio? Não, moradia em... Três? Isso. Sim, é uma tentação esse lugar. O que se come, onde se passeia, Floripa serve bem. Sabor e beleza de bandeja à beira-mar. Mas é bem verdade que não dá pra viver só de sombra e água fresca, nem só de suquinho e peixe frito. Quem não quer ver a ilha como um simples roteiro de verão, tem que dar um jeito de abrir caminhos. Eu vim fazer faculdade aqui. Vim pra cidade, gostei e fiquei. Isso. Que legal. A mente foi. Vim, gostei e fiquei. Exato. E vai ficar? Vou ficar, sim. Que legal. Nessa de não saio, daqui ninguém me tira, o manezinho vai ganhando companhia, cada vez mais. E faz tempo isso. E uma coisa é fato. Chegou com vontade de trabalhar. É meio caminho andado. Se tiver tino para os negócios, então, nem se faz. Tá sim, ó, de gente por aí que criou raízes em Florianópolis. Veio pra cá pra trabalhar, se apaixonou pela cidade e conseguiu prosperar à base de muito trabalho. Um exemplo, tá nesse casarão aqui, ó. Aqui mora a Maria Aparecida, mas pode chamar de... Cida Baiana. Sim, a cida do restaurante famoso da Lagoa da Conceição, que hoje alimenta boas memórias. 45 anos de praia e fogão. Foi tempo suficiente pra ela sossegar na vida. E aí decidiu trocar o cardápio dos negócios. Montou uma pousada no mesmo lugar onde mora, pra receber os turistas na Lagoa. Dá uma olhada aí. Esse é o visual da pousada. Pequenininha e aconchegante. A pousada da Cida Baiana. Ela tem uma piscininha legal pra tomar um banho, refrescar nos dias de calor. Mas pra conversar com ela, a gente não escolheu a piscina. Escolheu o que, Cida? A cozinha. Escolheu a cozinha. Só um detalhe, hein? Fecha a tampa do fogão, porque agora deu um tempinho pra cozinha, né? É pousada. Hoje, pousada, né? Comecei com um restaurante Cida Baiana e foram 25 anos de restaurante, onde tem toda uma história, onde essa história participa todas as pessoas de Florianópolis que aqui me apoiaram, né? Quem diria que ia dar nisso? Uma mocinha de 19 anos, trabalhava num escritório de contabilidade, passou a cozinhar pros colegas sem grandes pretensões? Geralmente as pessoas falam, Cida, você é baiana, você sabe fazer comida baiana? A gente adora comer... Pimenta, pimenta, comida quente. Comigo eu, assim, não, claro, aí você faz pra gente, eu sim. E aí que deu isso, hein? Pois é, aí eu comecei na minha casa, fazia, convidava os amigos, né? Os colegas de trabalho. Pois é, a Cida não deixou o bom de passar. Pulou em cima e hoje tá na crista da onda. Eu fui criando forças e segurança porque as próprias pessoas me ajudaram nisso. Você foi acolhida? Eles gostavam, diziam, tua comida é maravilhosa. Oh, você não faz de encomenda, não faz pra um aniversário. E assim foi seguindo. A oportunidade de uma vida melhor fez ela se apaixonar mais ainda pela cidade. O mesmo a gente pode falar de quem do nada montou um grande negócio radical. Opa, eu de casa. Tudo bem? Aqui, ó. Tudo bem? Gaúcho ou manezinho? Eu sou um gaúcho que tem manecard já. O gaúcho Rafael saiu cedo de Passo Fundo, foi morar em Brasília, mas parece que no caminho já tinha uma placa sinalizando retorno para o sul, mas aí pro litoral catarinense. Foi onde ele se instalou e mudou a própria história. Largou um serviço mais burocrático e formal e virou um incentivador de muitos atletas. Olha só a pista de skate que o cara fez. Quando a gente colocou em prática o projeto, acabou que ficou realmente, ela ficou grande. Ficou maior do que a gente esperava, inclusive ficou mais caro fazer a pista que fazer a casa. Tá brincando? É, foi complicado. Aí teve que transformar ela em algo além do lazer. É, que na verdade isso foi natural, porque a ideia inicial nunca foi ser uma atividade de fins lucrativos. A gente fez para poder se divertir. Mas a pista ficou tão boa, a necessidade, eu acho, que a galera tinha de ter uma pista dessa e mais o grande fato de ser em Florianópolis, né? Que era uma cidade que é o Hawaii Sul-Americano, onde as pessoas realmente têm vontade de vir. Fez com que grandes skatistas do Brasil viessem para Floripa para curtir essa pista. Pronto, virou uma escola de skate. Xodó da galerinha. E como é bom perceber que o plantio de talentos vai muito bem, obrigado. Quer uma amostra? Esse bebezinho no colo do Rafael. Sabe quem é? Pedro Barros. Destacado hoje como um dos melhores skatistas do mundo. Começou aqui, com o Manézinho de Passo Fundo, que já montou também uma pousada no Rio Tavares. E ele, feliz da vida. Onde é que você pensa em mudar de Floripa? Olha, acho que só para o céu, né? Não penso. Floripa é uma cidade que é extremamente acolhedora. As pessoas daqui são de uma índole muito boa. A gente recebe muito bem as pessoas que vêm para cá. Acho que a gente tem que ter carinho para essa cidade. Aprender a respeitar o limite da natureza. Nas andanças pela Lagoa da Conceição, mais um exemplo daqueles de quem vem de fora e toca a vida aqui em Florianópolis. Dessa vez, é na barbearia. É, o Glênio não chegou ontem não. Trinta anos de Floripa já. Onde está, Yuri? Eu, Ibirubá, Rio Grande do Sul. Pois é, eis que entre uma tesourada e outra, o Glênio foi matutando novas ideias. E hoje é um bom exemplo de quem se vira bem e sabe se agarrar no trabalho. Quando ele sai da barbearia, não é surfar que ele vai. Vai para o tatame. O carinha é professor de jiu-jitsu e dá aulas em casa, num cantinho que ele montou. Um cantinho só. Porque no outro, ele fabrica cerveja. Sim, cerveja. 500 litros por mês. Mas, ô gaúcho da Lagoa, que história é essa? Dando tiro para todo lado. Cerveja é a única coisa que não tem crise. Porque tu bebe quando está triste, bebe para esquecer. E quando está alegre, bebe para comemorar. Que nem agora. Ah, comemorar o aniversário. Isso, tem aniversário de Floripa. Ah, boa. Um brinde a Floripa. Um brinde a Floripa, então. Show de bola. Que bom assim. Feliz aniversário. Terra amada a Floripa. Continue sempre assim. Abrindo portas. Sempre linda. Sempre saudável. You don't want to be.